Família, tamo aqui pra mais uma vez, mano, prosseguir nessa nossa minissérie, eu diria minissérie, né, porque não é uma série e não é uma coisa que vai ser muito prolongada, a não ser o que vocês querem, tá ligado? Mas estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa saga dos levels aí, que a gente tá jogando um verdadeiro Car Parking, mano. Então, mano, já deixa o like aí, se inscreve no canal, mano, ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem ligados e não perder nenhum vídeo do canal, beleza, mano? E também, mano, quem não segue nosso Instagram, segue aí, mano, pra vocês ficarem por dentro das novidades que eu posto lá. E também, família, nosso Discord está aí na descrição, mano. Então, mano, bora prosseguir aqui com a nossa saga dos levels aqui. E no último episódio, mano, a gente nem lembra quantos que a gente fez, bora tá clicando aqui e olha só a quantidade de levels que a gente fez no último episódio, mano. Foi bastante coisa, mano, e ainda tem muita, muita coisa pra fazer aqui, mano. E se vocês continuarem apoiando, eu vou trazer mais e mais e mais, mano. Então, mano, apoia aí, que essa série aqui, não, uma minissérie, né, vai prosseguir, mano. E a gente parou aqui com o caminhão, mano. E agora que vai ficar maneiro as paradas, né? Bora tá botando a setinha aqui. E agora, ativar essas paradas aqui que eu tava jogando na outra conta e nessa daqui que eu tô fazendo a parada, mano, tá ligado? Então, mano, deixa o like aí, beleza? Já pedi isso, mas agora que vai começar a parada ficar maneira, mano, ok? Porque no primeiro, no último vídeo, mano, foi só as paradas fáceis, mano. Agora aqui, ó, caminhão, mano. Já que tá começando as paradas a ficar difíceis, mano. Então, bora aqui na cautela e bora prosseguir aqui, mano. Que a gente consegue aí fazer essa parada maneira, beleza? Tem que virar aqui. Nossa, mano, no meio da estrada assim mesmo, não tem nenhum retorno, velho. Tem que virar aqui igual louco, ó. Nossa, mano, tem muito medo desse caminhão coisar aqui e bater ali a traseira, hein. E aonde? Mano, aqui no cantinho, velho, a gente vai parar no meio da pista, mano. Nenhum acostamento, tá ligado? Meu Deus, jogo, cadê a noção, velho? Sem noção, mano. Estacionamento. E olha o tamanzinho da vaga, mano. É o tamanho do caminhão que a gente tá com... Nossa, mano, e o tamanho da vaga, mano. Mas conseguimos. Então, é isso, mano. Bora prosseguir aqui. Ó, Lamborghini, Galardo, mano. Bora aqui, mano. Tem que estacionar Galardo agora. Coisa básica, mano. Bora partir aqui. Tem um cara... Vou entrar na frente da vó mesmo. Eita, quase pegou, mano. Pai é maluco, mano. Pai é maluco. Caraca, bora entrar aqui. Nossa, tô rápido demais. Freia, freia. Isso. Bora aqui estacionar, mano. Básico também. Só que eu era vindo de entrada mais pra frente, né. Que aí dava pra entrar de primeira, mano. Mas tá de boa também. Tortinho mesmo, mas tá de boa. Agora o Camaro, mano. Bora lá com o Camarão aqui. Camarão. Bora lá, mano. Bora aqui. O mesmo percurso, mano. Bora virar aqui. O GTR vindo aqui. Quase que eu bati. Nossa, mano. Não era pra cá não, mano. Voltar virando aqui. E bora aqui, ó. O GTR estão aí. Bora tá indo aqui, ó. Na cautela. Achei que era o mesmo caminho, mano. Já fui direto ali, igual maluco. Então bora virar aqui. Era pra ter um mapinha, né. Mostrando pra gente fazer aqui. Bora aqui, mano. Ó, certinho, família. Certinho. Pai é motorista, mano. E bora prosseguir, mano. Bora prosseguir. Opa. E agora a parada ficou interessante, mano. Estacionar na casinha aqui, mano. Estamos aqui nas montanhas. Com o nosso trailer aqui. E com esse carro aqui que eu não sei o nome. Agora tá virando aqui, ó. Na cautela, mano. É com essa câmera aqui bugando igual maluco. Tá doido. Ó. Nessa casa aqui. É nessa aqui mesmo, ó. Vamos virar com tudo, família. Virar com tudo. E só acelerar, mano. Só acelerar aqui, ó. Na cautela, pá. Pai é motorista, família. Ó. Pouquinho torto, mas tá valendo, mano. Pouquinho torto, mas tá valendo. Ó. Essa daqui. Hum. Essa daqui já é mais complexa, hein. Bora ver aqui. Ó. Essa daqui é mais complexa, mano. Mas eu já fiz autoescola, mano. Eu tenho habilitação. Então eu sei a tática pra estacionar, mano. Cara, se tiver um carro na frente e outro atrás, mano. A tática é só você estacionar de ré, mano. Que você vai encaixar certinho o carro, ó. Só vim de ré, mano. Eu aprendi isso na autoescola, mano. E é mais fácil que tem, mano. Se eu fosse de frente aqui, mano. Não ia dar certo. Tem que ser de ré, mano. Ó. Agora o fast food com esse caminhãozão aqui, mano. Hein? Caraca. Eu achei que... Nossa, mano. Não é grande demais pra passar aqui, não. Ó. Quase que bati, mano. Eu acho que era grande demais, hein. Nossa senhora, mano. Bora prosseguir, mano. Bora prosseguir. Opa. Agora sim, mano. Uma parada interessante. Olha aqui, família. Tem as bagagens aqui, mano. Agora sim. Olha, ainda se mexe, mano. Eita, polícia. Quase que você... Meu Deus, mano. E a parada ainda se mexe, mano. Será que tem risco de cair, mano? Ó, viu? Bora assim mesmo, mano. Bora assim mesmo, ó. Na cautela aqui, ó. Dá um clique aqui. Nossa, mano. Tá muito rápido essa Raptor. Tá meio nome do carro. É Raptor? Não vai tá rápido, mano. Cara, mas olha só. Essa parada mexe, mano. Mão medo de cair, velho. Mas aqui é fácil. Ó, fácil aqui é só entrar aqui, ó. Virou pra cá. Virou pra cá de novo. Tamo safe. Tamo suave, mano. Chique, mano. Chique. Tá de boa. E é isso daí, mano. Bora pro próximo já. Ó aqui de novo. Mano, olha o tamanho desse carro aqui, mano. Daqui nunca... Nossa senhora. Olha o ridículo de bater aqui, ó. Nossa, meu Deus do céu. E agora eu vou pra onde, mano? Vou pra onde? A setinha tá pra cá. E... E aqui... Tá escrito que eu tenho que estacionar de ré, mano. Então bora de ré aqui já, ó. Fácil demais. Easy. Demais, mano. Isso daqui foi facinho, mano. Bora pro próximo. Olha, tem pedestres agora, mano. O pessoal andando ali. E eu tô de toretão, mano. Eu tô de toretão. Bora fazer aqui um estacionar... Um parking de toretão, mano. Tem que descer. Nossa, mano. A gente tá aqui no segundo andar desse... Desse estacionamento, mano. Tem que descer aqui ainda. Mas é de boa, ó. Suave. Bora tá descendo aqui. É que esse dodge aqui, esse toretão aqui é muito comprido, mano. Toretão, né? Porque, mano, clássico do Velocity Furious esse... Esse dodger aqui, mano. Esse challenger. Charger. Sei lá, mano. Nem lembro. Mas ele é clássico. Então, mano. Eu chamo de toretão mesmo. Eita, devagar, mano. Devagar. É aqui aonde, mano? Agora é onde que eu estou assando. Aqui, mano. Aqui, ó. Tá de boa. Bora aqui, ó. Só pra... Pronto, mano. Fácil. Fácil demais. Isso daqui foi suave, mano. Isso daqui foi suavezão. Bora pro próximo. Nossa, tem até uma travada aqui, mano. Deixa eu voltar pras montanhas, mano. Agora a gente tá com o caminhão Zete aí. O nosso trailer novamente, mano. O nosso trailer. Bora de ré, mano. Mano, não tô nem dando ré, velho. O carro tá descendo sozinho. Hum. Olha isso. Mano, olha o medo de virar isso daqui e bater, ó. Nossa senhora, velho. Nossa, a vaga tá logo aqui, mano. Será que dá pra... A gente vai ficar torto, hein, família? Bora rápido mesmo, mano. Ficou torto mesmo. Caraca. Nada a ver, mano. Ó. A gente tem que voltar pro estacionamento, mano. A gente acabou de sair com o torretão de lá. E a gente vai ter que voltar, mano. Mano, e olha essa cidade aqui, mano. Tá bem diferente do que... Tá ligado? Você vai jogar esse modo aqui, mano. A cidade é totalmente diferente. Até que esse estacionamento aqui tá igual, mano. Mas vocês viram lá fora, mano? Como é que tava diferente? Como assim, mano? Cara, tá muito diferente do que a gente... Tá ligado? Coisa lá. Embora que... Ah, não, mano. É de ré, família. Agora eu tenho que voltar aqui, mano. Coisar de novo de ré, mano. Calma aí. Eita. Eita, devagar. Eita. Mano, nem encostou, mano. Olha isso. Nem encostou. Ah, mano. Tem que voltar lá de novo, mano. Esse carro aqui. Ah, vou pular calçada mesmo, mano. Tô boladão já. Bora aqui, ó. Vocês viram aqui fora como é que é diferente, mano? Cara, tá bem diferente da versão que a gente joga lá. Nossa, mano. Mano, olha só. Dá uma olhada, mano. Não tá bem diferente, mano? Eu achei diferente demais. E agora bora aqui devagar, mano. Pra gente não errar, mano. Já erramos duas vezes. Bora aqui na cautela. Na maciota, mano. Devagar. Sem estresse. Sem pressa, ó. Virou aqui. Ó. Pá. Virou. Chique, mano. Chique. Prosseguiu aqui, ó. Pera aí. Prosseguindo aqui, ó. De ré mesmo, né? Então bora aqui, mano. Era pra você voltar do carro mais pro canto. Mas aqui, bora aqui de ré mesmo, ó. Vai ser mais difícil assim, família. Nossa senhora. Ó, só os toquezinhos, ó. Pra frente e pra trás. Pra frente e pra trás, família. Aqui, ó. Só mais maciota aqui dos toquezinhos. E agora a gente vai com tudo aqui, ó. Porque o pai é parking, mano. O pai é estacionar. O pai é frente, frente. Não, mano. Como é que é o nome daquela parada que o nome de fala? Dos caras que estacionam o carro e tal? Mano, esqueci agora, mano. Bora aqui, mano. Com esse daqui. Daqui vai ser suave, ó. Pá. Na city, mano. E vai ser suave não, mano. A gente vai ter que entrar no estacionamento. Olha o tamanho disso, mano. É, é... Cara. É erro na certa. Quer ver que é erro na certa? Eita. Vim pro lado de cá. Tem um carro aqui na coisa. Nossa senhora. Daqui é muito grande, mano. Bora, ó. É retão. Agora é retão, mano. Agora é pra subir. Aquela hora ali a gente estacionou ali embaixo. Agora é pra subir, mano. A gente já desceu, subiu. Estacionou ali embaixo. Que não sei o que, mano. É quase tudo igual as fases, mano. É quase tudo igual. Espero que mude aí. Porque, né. Senão fica enjoativo, mano. Senão fica um pouco enjoativo aí. Mas, bora aqui, ó. Masciota. Virou aqui, ó. Eita. Virei demais, mano. Dei mole. Virei demais. Mas tá de boa aqui, ó. Bora lá de novo. Agora a gente vai certo, mano. Agora vai certinho. Eu espero assim, né. Eita. Quase que eu erro aqui já no começo, mano. Mas tá suave. Mas bora descer aqui, mano. Tá suave aqui. Só descer aqui. Tá de boa. Essa daqui é a última, mano. Essa daqui é a última desse vídeo. Já deu uns 10 minutinhos aí. Já batemos a nossa meta de tempo, tá ligado? Não fazer vídeos curtos. E esse daqui tá curto em comparação com as que eu faço nas meia hora, 40 minutos. Mas essa daqui é uma minissérie. Então não pode ser uma parada, tá ligado? Injoativa. Tem que ser uma parada aqui rápida, objetiva, tá ligado? Então bora tá aqui, ó. A maciota. E esse daqui vai ser o último, família. Então a gente tem que... Não pode errar, mano. Já erramos uma vez, então não vamos errar de novo, mano. E aqui, ó. Não é aqui. É aqui na frente. E é de ré, mano, que tá escrito ali. Tá escrito em inglês, né? Mas o pai mais é do inglês, mano. E deu ruim pra mim aqui, família. Eu não tenho espaço aqui pra coisar esse carro aqui não, mano. Olha isso, mano. Vai ter que só na maciota aqui, ó. Aquela hora, mano. Ó. Só um cliquezinho aqui, ó. E outro pra frente, ó. Um pra trás e outro pra frente. Um pra trás. Devagarzinho, mano. Tá mexendo quase nada, mas tá indo, mano. Devagarzinho, ó. Agora foi. Suave, mano. Suave. Ó. Deu certo, família. Vai ficar um pouco torto. Mas isso que tá valendo é passar, mano. Tá ligado? Não tem estrela aqui. E, mano. Esse daí foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado, mano. Deixa o like aí. Quem curtiu, mano. Se inscreve no canal. Nosso Discord aí. Instagram na descrição, mano. Segue aí. Se inscreve no canal, mano. Ativa o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos sobre os levels, mano. Beleza? E até a próxima aí. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.